E aí rapaziada, Tio Rob na área! Hoje vou mostrar aqui pra vocês Todas as skins da Nita Beleza? Skins são essas Essa é a Nita, a Nita Panda A Gummy Beer Nita Rishou Nita Shiba Vamos lá Nita Koala Nita Prateada, braba demais Nita Baleia Nita Compresas E essa aqui que é a braba demais A Godzilla Ela é muito braba Vocês vão ver aí Tamo junto rapaziada Brawlers! Veja bem-vindo ao canal Tio Rob Aí na área, tamo junto aí Bora pra esse vídeo aí que eu fiz aí Deixe seu like Se inscreva no canal Tamo junto aí E é nóis! Vambora pro vídeo Então vamos lá Bora testar A Nita aí, ó Vambora Vambora começar a testar Botar aqui batalha de treino Vamos lá, vamos ver como é que ela se sai Essa daí é a normal do jogo Tamo aqui jogando Futebral E vamos e vamos Rapaziada Vamos testar aqui, ó Vê que Até A Nita Comum Ela é forte Já soltei já O ursão já Já peguei aqui, ó Ó o ursão lá batendo, ó Ele bate doído, tá? Tá Já vou soltar o ursão Já vou soltar o ursão E vou meter o pé Ó Quase deu Vamos lá Lembrando que esse aqui é o primeiro Brawler Vambora Vambora Boa, Rob Já acabou Primeira partida aí Beleza Já mostrou um primeiro Vamos lá Vamos mostrar aqui Testar agora A Nita Panda Vamos lá Testar aqui A Nita Panda E testar aqui Na batalha de treino Vamos ver se Realmente é diferente Da outra Aqui já tá Usando o campo estratégico Aqui E vambora Rapaziada Vamos lá A Nita Panda Ó que loucura, ó Aqui eles não tão brincando não, hein Tá loucura demais Isso daqui, hein Já soltei já o ursão Vamos ver se faz diferença Ó O ursão chegou ali Chegando Só que ali A gente tem um grande problema Ali do outro lado Tem uma Amber, né Que ela é muito forte Vamos ver se a gente consegue, ó Destruí-la Já joguei o ursão O ursão não vai aguentar muito tempo Mas tá ali, ó Forte Minha Nita aí Já soltei o urso de novo É, esse aqui já é melhor, hein Recarrega mais rápido A Amber é forte, mas A Nita também é bastante forte, ó Já soltei o ursão de novo Cara, é muito da hora o urso, hein Muito bom Valeu a pena mesmo Quem pegou esse urso aí Porque ele é muito forte Vamos lá Próximo da Nita aí, ó É o Gumbi 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 Vamos testar Esse aqui também eu tenho É forte pra caramba Muito bom Vocês vão ver agora Aqui já estamos no nocaute Desacampado Vamos lá Ó, o raio de ação já é melhor Ó Vamos lá Vamos pegar o último ali Aí, ó Muito rápido É isso aí, rapaziada Já soltei já o ursão Ó Tá dando conta do recado Somente o urso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se vocês conseguem levar essa partida aqui Eu acho que não vai dar não, hein Ó, só o urso ali já tá ali já E já tá dando conta do recado Vamos ver se esse bot aí consegue levar a partida Mas eu não vou nem esperar não Já testamos já O Gumbi Vamos embora Vamos testar o próximo Nita Nita Ruxou Vamos lá Vamos testar aqui Ó, combate duplo Aí sim, né Gosto muito de jeito No combate duplo Essa daqui eu tenho Eu sei que é bastante forte Ó Agora, ó Agora ferrou, irmão Agora é o bravo Aí, ele é muito forte Acabou muito fácil Gostei muito desse bravo aí Desse skin Da Nita Agora a gente vai pra essa aqui Que são É a Ruxou Mas De outro nível Nita Shiba Fofinha, hein Vamos testar aqui Bastante forte Mas acho que a outra Era mais forte Vamos ver Vamos ver Na hora que colocar Agora o O ursão Vamos ver Soltei ele É, que fofinho Vamos ver Ele não é tão forte Assim o urso Então Eu acho que não vale a pena Pegar Essa skin aqui Que ela não é tão forte Vamos embora Para a próxima Vamos lá Vamos testar Essa aqui É forte, hein Pelo menos Aqui no individual É forte Quero ver Quando chegar A parte do ursão Ó, bastante forte Para jogar individual Legal Ó, Frank Passando mal É legal É legal É legal também Vale a pena Vamos testar aqui Essa aqui Vamos lá Tô adiantando Para o vídeo Não ficar bastante longo Vamos, né Vamos que vamos É, rapaziada A Anitta É bastante forte Ó Já soltei já Lembrando que é bastante ouro Acho Para comprar Você pode ver Que o ursão Não morreu Nessa ult Fortíssima Aí Já soltei o ursão De novo Ó Ele é muito forte Muito bom Vale a pena É recomendado Com certeza Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Vou pegar aqui Já soltei Já O brabo Monstro Ó Já soltei Já soltei De novo Essa partida Já está Ganha Show de bola Nita Nita muito forte Não é barata Mas vale a pena Vamos lá Custou 10 mil Ouro É ouro Para caramba Vamos ver Vamos ver Essa nita Aqui Essa aqui Eu nunca testei É nita Baleia Vamos lá Vamos ver aqui Nita Baleia Que da hora Que da hora Nita muito forte Para jogar futebral Jogar nocaute Muito forte mesmo Você que joga ranqueado Boa opção O tiro é diferenciado É um tiro Estilo água Né Ó Que da hora Muito rápido Não tive nem chance De usar o brawl O A baleia Muito forte Soltei a baleia Vamos ver agora Fazer um teste Ó Que isso Que da hora Muito forte Vale a pena Recomendatíssimo Vambora Para o próximo Esse aqui É muito bom Só que muito caro É muita gema Também se você quer O melhor Você tem que gastar mais Né Não tem jeito Então vamos lá Vamos ver aqui Ó É uma bola Gigante E acerta Dois componentes Uma vez só Vamos ver quando Acerta o brawler De primeira Assim Eu não gostei Muito Eu achei Que fosse Bem melhor Vamos soltar Aqui agora Eu achei Que fosse Bem melhor Não recomendo Gastar essas gemas Todas nele Nela né E agora Esse daqui Eu queria ter Só que eu não tenho Gema suficiente Para comprar Então Eu achei Muita gema Também Eu peguei Aquela outra Anitta lá Esse aqui Para mim É um dos mais Brabos Que eu vi Da Anitta Quem tiver Eu recomendo Que vale a pena Que vale a pena Comprar Pegar aqui A Sandy Já Para você Ter uma ideia Bate de frente Com a Sandy Tá Olha que loucura Ó É muito Forte Esse daqui Eu recomendo Ó Não adianta Vai bater De frente Vai morrer E soltei O Godzilla Olha só Ele é Muito Forte Soltei De novo Para mim É o melhor Do grupo Da Anitta Ele é Muito Forte Realmente Vale a pena Recomendadíssimo Esse daí É o da hora É o melhor Da Anitta Esse eu recomendo É isso aí Pessoal Vamos lá Achei que acabou Né Então Foram Esses aí Para mim É o melhor É esse daqui E tamo junto E a nós Valeu mesmo Um forte abraço E é isso aí Pessoal Os melhores Brawlers Da Anitta Vamos que vamos Não deixe Se inscrever No canal Deixar seu like Que é muito importante Estamos chegando A uns 30 mil inscritos Espero que você Tenha gostado Desse vídeo Tamo junto E é nóis Deixar seu like Deixar seu like